Oi, tudo bem com vocês? Gente, eu vou compartilhar com vocês o meu trajeto até lá onde o meu esposo está construindo. Logo aqui na chegada, eu tenho uma coisa bem interessante. Olha que legal, gente. Você vê esse montinho de areia? É a casinha da coruja. Ela vive em cima desse toquinho. Uma hora ela está em cima, o outro, o companheirinho dela está embaixo jogando areia. Fica assim. Só que agora, como eu cheguei aqui, elas não estão aqui. Mas eu vou ver se eu consigo filmar elas. Uma hora eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar o trajeto, né? Aí está a matinha logo na frente. Essa matinha é de manhã cedo, gente. Isso a gente não tem noção. É tanta ave que fica gritando. Elas têm... Cada uma tem seu jeito de se expressar, né? Umas viam, outras parece que gritam. E aí vai. E aqui está bem interessante nessa época. Porque eu sempre venho aqui com mais tempo, final de ano, né? Tipo, dezembro, finalzinho de dezembro, janeiro, início de janeiro. Agora não. Nessa época assim, eu nunca fiquei aqui tanto tempo. Olha esse cacto, coisa mais linda. Ele dá fruta. E as aves se alimentam. Por isso que de manhã elas estão todas animadas, né? Elas saem para comer. E muitas vezes comer a frutinha aí do cacto. A gente quer aproveitar o momento, essa oportunidade de estar mostrando aqui essa paisagem. E estar agradecendo a vocês que estão se inscrevendo no meu canal. A vocês que assistem também os meus vídeos. Que não são inscritos. E quero deixar para vocês essa paisagem linda, né? Mostrando um lugar calmo, tranquilo. Eu não sei se todos vocês gostam disso, mas eu amo. Para mim, se um lugar estiver verde, aí ali eu me sinto em paz. Eu vejo que tem muita vida. Então, isso é que eu gosto. Então, quero deixar um abraço, né? Bem especial. Quero agradecer para essas pessoas que se inscreveram, que vão se inscrever. E eu creio que, com o tempo, né? A gente vai conseguir mais pessoas. Então, quero deixar aqui um carinho bem especial para vocês. Eu estou chegando, gente. Eu estou chegando. Já no meu endereço final. Essa parte aí, ó. Era uma mata alta também. Mas foi derrubada. Só que ela já está se recuperando, né? Se as pessoas não lotear rápido, ela vai se recuperar. E aí, já viu, né? Os animais. É, tudo volta. Eu não vou mostrar a obra hoje, não. Mas aqui tem um cacto bem bonito. E ele tem um passarinho que está comendo. A fruta está meio amarela e o passarinho está comendo. É um passarinho que chama... Ai, eu esqueci o nome de novo. Este também, eu não sei o nome. Ele tem a cabeça vermelhinha.